Então tá, então vamos lá, nesse dia 4 de outubro de 2021 ocorreu uma espécie de apagão no Facebook Facebook, Instagram e o WhatsApp Aí nós vamos abordar alguns assuntos aqui relacionados, né, tentar na verdade a gente não vai conseguir deixar claro aqui o porquê que ocorreu pode ser, são vários fatores, né mas uma das causas que foi bastante falada aí na internet foi queda de DNS e BGP né, então o Everton, se puder explicar pra gente aí um pouquinho né, o que é um DNS e como ele funciona pro pessoal tentar entender a parte dessa O DNS ele é um é o responsável por traduzir nome e número, né a gente já falou em alguns episódios aí é sobre DNS falso toda a rede pro ser humano entender na verdade é pro ser humano conversar com o computador o computador entende números, né números binários, né e aí com o DNS ele faz o que? A tradução disso e aonde tá hospedados os sites você digitou www.facebook.com.br isso, o ser humano entender, digitando isso, o computador vai pesquisar num DNS, um servidor DNS, aonde tá hospedado esse site então ele é o responsável por tradução de nomes então é basicamente isso, bem simples então ele vai dizer e aí você